Seguidores da Itatiaia, mais um Rodada de Fogo, acabou a Copa do Mundo e vamos fazer um balanço com o comentarista Cadou Doné. O título ficou com a França, ficou em boas mãos? Fala Matheus, um abraço para a galera do site da Itatiaia, depois de uma cobertura impecável, muito cansativa e muito prazerosa, estamos voltando para o Brasil e estamos nesse momento no aeroporto de Paris, na casa dos campeões. Olha, vocês ficam achando que só no Brasil que tem fofoca, Neymar e Bruno Marquezine, eu fui comprar revista de futebol ali, só tem revista de fofoca sobre jogadores da França, mas a galera aqui toda elogiando muito o Mbappé, claro, e aí fica a pergunta, Matheus, o Mbappé já é melhor do que o Neymar? Não, você está fazendo essa onda só porque a gente está no Charles de Gaulle aqui. Isso é o Neymar Zé, que é a primeira grandeza. O Neymar ainda é melhor que o Mbappé, a Copa foi legal pra cá no Mbappé, mas o Neymar ainda é melhor. Então, fui horrível, acho. Apesar dessa invasão um pouco precipitada, eu concordo com o Léo Figueiredo nessa aí, acho que o Neymar ainda mostra mais talento do que o Mbappé. Claro que no momento o Mbappé tem sido mais objetivo, melhor assim no sentido de ajudar mais o time, mas em termos de qualidade, de ter ali de onde tirar, acho que o Neymar ainda tem mais capacidade. Valeu, Matheus, um abraço, tamo voltando, hein? Valeu, Cadu, e eu quero falar pra você que no Plano Team Controle você usa os seus aplicativos de forma ilimitada, o Waze, o Messenger e o WhatsApp, sem descontar na sua internet. Plano Team Controle, vá a uma loja da TIM e contrate. Também deixe o seu recado. E essa Copa do Mundo, o que você achou? A França foi merecedora? Até mais! Tchau, tchau, tchau.